E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Mauricéia, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E pessoal, os brigadeiros, aqui fazer a decoração, olha só que legal, olha só, vamos colocar aqui dentro. Vamos colocar Pepsi 200ml com copinhos, aqui dentro, olha só, com bolo gelado e brigadeiros também. Aqui pessoal, vamos entregar as lembrancinhas também, vamos organizar, tá? Depois quando ficar tudo pronto, eu mostro pra vocês. Delícia pessoal, um pãozinho, vamos colocar carne moída. Aqui estamos decorando o bolo, olha só que bonito que ficou, princesa e príncipe, gente. Lindo demais a decoração que a minha prima fez. Olha só que bonito pessoal, o 5 do Samuel e aqui tem o 3 da Giovana. E vamos colocar aqui as lembrancinhas. Hoje vamos fazer uma carreata para o Samuel e a Giovana, tá bom? Aqui estamos preparando tudo, tá? Já vai deixando gostei, compartilhando e se inscrevendo aí no canal. Vamos nessa? Aê pessoal, começando a carreata. E aí E aí E aí E aí E aí E aí